Fala aí galerinha, começando mais um vídeo, mais um top 12, beleza? E esse top 12 tá chave, irmão, tá top demais, beleza? Então já vai deixando um like, se inscreve no canal, beleza? No final do vídeo vai ter salve pra galera aí, ok? Não esquece não, no final do vídeo salve pra galera Teu nome pode tá aí nessa listinha aí, beleza? Então ó, valeu, vou tirar o nome da galera aqui na hora Vou olhar aqui no celular o nome do pessoal que tá pedindo salve E vou mandar 12 salves aí, beleza? Pra vocês Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação E é nóis mano, vamos lá pro top 12 Então galera, vamos lá começar com essa facto cara Que o Cid envelopou, mano, esses detalhes dourados Ficou muito massa, velho E aqui também ó, essa motona aí, não sei qual o nome dela Mas o Ralf, ele fez ela aí com detalhes em carbono e preto fosco Então ficou bem legal E aqui ó, o Erison né, envelopou esse tanque né Tava acabadinho esse tanque hein E envelopou ele com o preto black piano, cara Ficou, ficou da hora Novinho nem parece mano, ficou muito lindo E aqui ó, o Natan né, fez essa bróis aí pra trilha Ficou bem legal o gráfico aí, ficou show de bola Eu acho massa esses gráficos aí cara E essa moto aí mano, que o Venâncio fez cara Pô, ele botou aí ó, o Ultra né, da Autark, né, laranja Ficou bem show de bola cara, nem parece que é adesivo mano Bem legal, gostei pra caramba Aqui ó, o Eduardo né, fez esse detalhe aí na Pop 100 Beleza, os bolas, esses detalhes saem muito A galera faz muito né, nas Pop 100 aí Bem legal E o Henrique aí ó, botou o cromo cara, na bengala dessa moto Cara, show de bola velho Ficou muito lindo com esse cromado Show de bola mesmo E o Denis né, envelopou essa broja, saiu antes Vamos ver aí como ficou depois ó Preto fosco, detalhezinho, já mudou a cara da broja Ficou linda Beleza, então É isso aí Brojzona aí, laranja com preto E o Eduardo aí, né, personalizou esse capacete Ficou bem legal, foi um negócio simples Mas mudou pra caramba o capacete Ficou da hora, acho que ele botou preto nele também Ficou bem da hora E o Elson, ó Isso aí, para lama cara Esse cara tirou uns para lama aí É cada arte, massa E aqui o Everton né, botagem, xará aí ó Cara, essa geladeira tava derrubada, viu mano Olha aí o que ele fez com ela Ficou linda velho, show de bola E o Jordel né, envelopou esse para lama aí também ó Cobinou certinho Fazendo para lama Ficou bem legal Então galerinha, esse foi o vídeo, beleza Agora a gente vai para os salve galera, beleza É galera, vamos lá Mandar um salve para a galera aqui Do canal, beleza Lembrando que é 12 nomes Aqueles que eu não mandar, beleza Aguardem que eu vou mandar nos próximos vídeos Cara, é muita, muita, muita gente Beleza Então vamos lá, vamos para o salve aí Então a gente começa logo aqui ó Com o amigão Geoge Meideiros, beleza Então Valeu amigão, salve para você E um salve aqui também para o amigão Josuel do Grau Então Josuel Valeu, salve parceiro E um salve aqui galera Para o amigão Júnior Motos Em E Palmirim Né Ele botou aqui ó Não sei se é Ceará Acho que é isso Beleza Mas Júnior, valeu Um salve aí para você E um salve aqui também para o amigão Pinho Plotter Né De Pinho Plotter De Pacatuba Sergipe Então Pinho Valeu parceiro Salve aí Um salve aqui também para o amigão JB Do Trembala Então JB do Trembala Aí Salve aí meu amigão Valeu Um salve também para Lucas Nascimento Lucas Salve para você Um salve aqui também galera Para o amigão É Eduardo De Maceió Né Alagoas Então Eduardo Um salve aí para a galera de Alagoas Aí Beleza, valeu Um salve também para o amigão Aqui a Victor Bike Vlog Né Então Victor Valeu parceiro Salve aqui também para o amigão O Linton Silva Né Então salve aí meu parceiro Valeu Um salve também para aqui Para Fabrício Gamer Né Então Fabrício Valeu Um salve aqui Para Marcílio E Tracunha Então salve aí Valeu Para a galera de Tracunha Também Valeu Então é isso aí galera Quem gostou do vídeo Já sabe o que fazer Né Deixa o like Se inscreve no canal Gente Beleza Todos os dias Está tendo um vídeo no canal Beleza Estou conseguindo botar aí Todos os dias vídeos E se você estiver Curtindo aí Gostando Todo dia Vídeo no canal Comenta aqui embaixo Beleza Se não tiver Também comenta aí Deixa o like Valeu Beleza Ok Aí ó Aquela lá A gente está mandando Colocar a hashtag Todo dia Beleza Se você estiver gostando Ok Valeu E até o próximo vídeo Fui